Oi gente linda, tudo bem com vocês? Seja todos muito bem-vindo ao canal Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana GR Trazendo mais um episódio de Criticlova aqui no canal Eu acabei de comprar aqui O projeto da taverna Galera, eu acho Não tenho certeza que é naquele lugar que eu tinha mostrado No episódio anterior, que a gente vai pra lá agora E se você não assistiu o episódio Anterior Eu recomendo que assista Tem a playlist aí, no final desse vídeo aqui Tem a playlist aí no canal Tá bom? Assista desde o comecinho Pra você entender tudinho Ver como é que eu cheguei até aqui, tá bom galera? Então, a gente vai fazer Botar o projeto da taverna A gente vai explorar também Nesse episódio, essas Novas ilhas aqui Ah tá, é uma missão que tem Essas ilhas aqui, eu tô muito curiosa Pra nessas ilhas aqui Principalmente nessa daqui Ela parece ser bem grande Parece que tem umas casas aqui Ó, umas pontes que levam É, tô muito curiosa E essa daqui também, ó Todas elas estão me deixando curiosa São lugares que a gente não foi ainda Né, pra lá Tudo esse lugar aqui A gente já Essa parte aqui, ó A gente já explorou A gente já foi Só tá faltando essas quatro aqui Que a gente não foi ainda, tá? Então, vamos lá Aqui Eu vendi algumas coisas, tá? Pra gente Comprar Consegui comprar Esse negócio Custa R$ 1.500 Opa Vamos ver se é aqui Ó, pregar Prontinho, ó Pregamos Tá? Vai ser aqui É o quiosque mesmo Muito feliz Que isso vai ser muito bom Eu queria poder fazer isso Na terça-feira Porque na terça-feira Vai vir turista Pra cá A gente vai ter turista Que vai vir pra cá Então O que é que nós vamos precisar? Dois alambiques Ufa Graças a Deus Que eu consegui já O negócio do alambique Quatro negocinho desses A gente tem Quinze de Gente, a gente pode fazer Eu acho que a gente pode fazer Ó Vou colocar aqui Eu acho que a gente consegue Minha gente No episódio anterior A gente pegou A gente conseguiu A receita do alambique Completa aí Ainda bem Olha isso Ainda bem Aqui, ó A gente pode fazer o alambique A gente precisa de Fogueira Desse negocinho aqui A gente precisa de Dois barril Desse também Vamos fazer aqui Na verdade Uns quatro, né? Vai madeira Vamos fazer aqui Uns quatro Desse Boa Perfeito Ok A gente precisa de Dois alambiques, né? Vamos focar Duas fogueiras A fogueira a gente faz Na mão Duas fogueiras Ok Fiz uma fogueira só Fazer mais uma Simulaçou todas as pedras Ok Agora que nós temos Aqui as duas fogueiras Vamos criar agora Nossos dois alambiques Acho que tem tudo Para fazer os dois alambiques E a dois Uhul Galerinha, deixa o like Em um vídeo Não esquece Tá bom? Galerinha, eu quero saber O que vocês estão gostando Eu quero que vocês Escrevam aí nos comentários Tá? Qual é o que você mais gostou O que você mais gostou No Criticlover, né? O que é que te agradou No Criticlover No Criticlover É Criticlover Acho que é esse o nome O que é que te agradou Eu sempre falo Que o jogo é Bem colorido Bem bonito A exploração Me agrada muito Exploração no mar E você O que é que ele te agradou O que é que te chamou Mais atenção aqui Que te prendeu Nesse jogo Tá bom? Caso você esteja jogando Eu quero também saber De você que está assistindo Aqui Está acompanhando A série de Criticlover O que é que você está gostando Dessa série, né? Por que é que te chamou A atenção no jogo, né? Eu quero saber Deixar nos comentários Tá bom? Tá Deixa eu ver aqui No Cadê? Aqui Tá Dois alambiques Alambiques de cobre Aí vem três desse aqui Alambiques de cobre Ah, mas tem que botar lá É Então três Me diz que eu tenho Aqui tem um Fazer dois São três Dele? É cinco, né? São três Fazer mais A gente tem tábuas Então não gastei Fazer um negócio ali Tá, vamos fazer mais um Mais um barril Perfeito Perfeito Pra trabalhar Agora a gente tem pessoas Novas aqui Trabalhando Aí O que é que está faltando? A gente tem aqui Todos os dois Aí tem o Tucano de madeira Vamos ver Tucano de madeira Esse aqui Ah Estão vendo aí? Eu não vendo nada Eu sei qual tem um Tucano de madeira Tucano de madeira E tábua Não é isso? Tábua Pronto Vamos lá Vamos colocar ele Pra construir Tchurau Ó É que eu peguei Esse Tucano, hein? Tudinho Aê Caraca Vai ficar da hora Uhul Olha isso Meu tchê A construção E aguarde Até que o Gabriel Conclua Os reparos Na taverna Nós vamos construir A nossa taverna Aí aqui Eu estou pensando Em fazer umas cadeirinhas De praia Colocar aqui Acho que vai ficar legal, né? Para fazer cadeirinha de praia Vai ser um pouco complicado, né? Porque precisa de borracha Disso Aqui Vou tentar Ai meu Deus do céu Vou ter que Pular aqui Assim Ok Vamos guardar o resto Agora que a gente colocou A taverna Para fazer Nosso próximo objetivo Aí é Tem muita coisa Ainda pra gente fazer Nesse jogo, né galera? Tem a parte do Ah Tem que dar Upgrade No nosso barco Né? Tem que dar Upgrade No nosso barco A gente Ó Eu acho que até A terça-feira Hoje é domingo Ele está pronto O quiosque Ai Tem que É Preciso Fazer isso aqui, né? Temos que Deixa eu ver aqui O que está faltando agora Para a gente Construir Então Deixa eu botar aqui A gente já pegou esse Né? O projeto da cafeteria A loja de roupa Aí falta O projeto de loja de móveis Ali 2.500 Precisa de dinheiro Para comprar Né? Esse projeto aqui E a loja de isca Que vai ser a próxima Aí vai ser a loja de isca, né? E tem esse negócio aqui Que a gente dobra O pacote Mega bônus De turista Que aumenta Em 5 o número de turista Que visitarão O Criticlover Mas aqui também aumenta 5, né? Qual a diferença? Porque não podia ser Esse aqui custar 1.000 Esse custa 5.000 É muito, né? Então agora O que está faltando Agora é esses dois aqui Por que aqui? Eu achei que a taverna É mais barata Do que a loja de roupa A loja de roupa É um pouquinho carinha 2.500 Aí tem aqui Assim É Tem cadeirinha Que a gente pode comprar Ó Certifique de que esteja Bem abastecida Com uma variedade De alimentos Rápido Uh! Isso aqui seria interessante Comprar, hein? Requer projeto Coloque na sua casa Ou na vila Certifique de que esteja Bem abastecida Com uma variedade De alimentos Para Requer projeto Coloque na sua casa Ou na vila Painel de biquíni De foto Coloque na sua casa Ou na vila Será que dá para vender Cachorro quente Comida? Eu comprei um Eu comprei aqui Para um negócio De lanche desse Ó A gente pode botar Comida aqui E o povo comprar Interessante Dá para a gente pegar E botar No lugar Na hora que a gente quiser Hum Eu vou colocar Na frente da minha casa Porque aí A gente bota Comida aqui Faz e bota aqui Então as pessoas Vem aqui Comprar Será que é só? Os turistas Ou qualquer um Pode vir aqui Comprar Deixa eu botar É Isso aqui Para ver se Eu tenho uma comidinha Aqui Essa salada Uh Por que que essa não vai? É que é a estação culinária Frango frito vai Frango frito Vamos ver Se Eles compram Uh A gente pode sair por aí Enchei na vila disso Vamos ver Aqui uma coisa Fazer mais Algumas coisas Esse Tá Eu tenho banana Eu não fiz nada Com banana Essas coisas Lindo Ah Ah Eu não fiz nada Lindo Ah Salada Também Isso Quero testar Peixe Puxa Eu lembro que eu tinha uma receita Acho que eu tirei a foto Da receita Tem um aqui Que é uma medida De fruta E uma medida De açúcar Cadê o açúcar? Cadê o açúcar? Puxa Varinha Ah Mas é que eu estou sem açúcar Eu não peguei o açúcar? Pera Como é que você não peguei o açúcar? Eu estou sem açúcar mesmo Minha gente Ah Está aqui Eu não peguei Ah Tá Então A medida de fruta E uma medida de açúcar Não é açúcar A açúcar Não é que é que vai dar É uma das receitas que eu achei Uma medida de açúcar Fruta açucarada Ah Tá Essa eu já conhecia Ah E qual era a outra? Era três medidas de carne Três de carne Acho que isso aqui a gente tem que fazer No fogão Três medidas de carne É a medida de tempero E cubra com molho padrão Tempero É o tempero Medida de tempero Deixa eu ver aqui Tempero Acho que Especiaria Medida de tempero Foi especiaria Vai assim Mexidos Celinha Chisco Jaranguejo Kebab Cororoba E peixe grelhado Ok Vamos Tentar agora Criar alguma receita Você Sal Farinha Dá alguma coisa? Não Cororoba Queria ver se dá Ovo Não Você e farinha Dá alguma coisa? Feito junto Só? Uh Deu uma receita Peixe frito Deu peixe frito Chifrito Deu Aqui nós temos Você Você é fruta Você com Banana O que seria? Faria com banana Uh Tá Pode fazer um bolo Então Vamos ver se você Que fazer algum bolo Bolo de banana Farinha E açúcar É a única banana Que Tinha uma Banana E farinha pura Dá alguma coisa? Eu tô achando a receita Aqui Cororoba Banana Farinha E ovo Será que dá alguma coisa isso aí? É Cororoba Deixa eu ir aqui No meu outro fogão Que Era pra ter mais boca Tem uma receita aqui gigante Mais boca São três medidas Três medidas de carne Um de tempero Eu não sei se é isso aqui Especiaria Um de tempero E um de molho padrão Que é o ketchup Eu não sei se o tempero é esse Deu gororoba Eu não sei qual é esse tempero Eu não sei qual é o tempero Você dá o que? Olha que legal Que as panelinhas ali Aparece Tem tempero Então Eu não fiz Amas Tempero Pegar A especiaria ele deu O que será que dá tempero? Você dá alguma coisa? Vai virar gororoba É Gororoba Será que se eu botar Um negócio desse E um desse aqui Faz um tempero? Vamos testar, né? É um ketchup E um negócio E um gororoba Como que eu faria tempero? Então Molho padrão Poxa Isso aqui dá sal E você? Então descobri aqui, galera Receitinha Gororoba Sal Farinha Especiaria Será que vai dar? Sal especiaria Poderia dar um tempero Gororoba Deixa eu fazer Sal especiaria Será que dá tempero? Vamos ver Será que o sal é o tempero? É Sal pode ser o tempero Gororoba Então Vamos ver 3 1 2 3 De você Aí vem o tempero Que é o sal E o negócio padrão Sal pode ser o tempero Sal tempera Rú É O sal é o tempero Hamburguer Hamburguer Minha gente Hamburguer Caraca Olha isso Então dá pra fazer hamburguer Agora Sal Que é o tempero Especiaria Aqui O hamburguer O rangão Hamburguer E seisão Será que dá dinheiro? Aí sim Pala muito Pegar o rangão ali Sete Muito bom Eu não consegui fazer nada Com banana Isso aqui Tem Fazer um pouquinho De torta Vamos fazer uma torta Uh Será que já está pronto O nosso quiosque? Não acredito que já vai estar pronto Já minha gente Caraca Ai Que lindo Nosso quiosquinho Olha Até vou sentar aqui Ah Tá da hora Olha O que é isso aqui Caraca No F2 Você tira Caraca Olha isso Muito Da hora Vou pegar de cá Ah Caciga Olha isso O que a gente vai botar Pra trabalhar aqui A gente tem que olhar Aqui Ó Aqui Você vê Que é bom pra trabalhar No quiosque Uh Samuca Samuca É bom Trabalhar no quiosque Uh Atriça Bora Atriça Você que vai trabalhar No quiosque Combina com ela Uh Ainda bem Atriça Bora lá Chamar ela Atriça Que vai trabalhar No quiosque Muito bem Opa O que você está fazendo aí? Pô Alguém Pegou aqui Eu botei três Ou foi quatro? Não lembro Tem que pegar meu dinheiro Eu não lembro Cadê Atriça? Cadê Atriça? Atriça 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 O outro não parou de dançar Ali Olha ela aqui Oi Atriça Então Tem um trabalho pra você Pois é Você agora vai trabalhar Lá no quiosque Viu? Trate de uns clientes Oh Olha só Da hora Vamos lá ver Muito bem Já estou com 500 e pouca ali Ficou muito bom Agora a Atriça Ela trabalha aqui No quiosque Ah Dá até pra tirar uma foto Olha Ficou Olha Aqui tá Consertadinho agora Deixa eu ficar aqui Tirar uma foto Ó Ó É Muito da hora Gostei Dois votos a todos Pronto Eu coloquei o negócio ali Atriça vai estar aqui Ó Tem as cadeirinhas Os banquinhos Pra as pessoas sentarem Ó Olha Isso aqui Será que é luz? Aí eu tô pensando Em colocar uma escadeirinha Aqui De praia Aqui assim Ó Também Eu mandei fazer Eu já mandei botar um negócio Pra fazer ali Os guarda-chuva também Os guarda-chuvazinhos assim Pra enfeitar Eu botei isso aqui Pra fazer Já fiz quatro Aí vamos aqui E fazer essas cadeirinhas Vai dar pra fazer as quatro Olha aí Muito da hora Na terça-feira A gente segunda, terça Amanhã Vai ter, né? Vai ter turista vindo A gente vai ver como é que esse lugar vai ficar Eu acho que não sei se eu coloco mais aqui assim Olha Vamos aqui Aí imagina um guarda-chuvazinho ali no meio Pensando em colocar duas guarda-chuva Problema Aí Dá pra sentar Muito da hora Olha isso Muito da hora, gente Muito da hora Aí pega um guarda-chuvazinho Coloca aqui Olha Que da hora Ela vai sentar um guarda-chuvazinho Menina Mas eu sou o que? Bom, e daí? Meninas São duronas E as bebidas frutadas também são Agora me diga Que tipo de sabor você quer Doce, azedo, picante Doce Sabe de uma? Até mesmo Gente Durona Consegue apreciar coisas doces Então você está com vontade De algo frutado e doce Ah Tantas opções Uma batida maluca de roxô Hum Uma batida maluca de roxô Que é difícil merecer É Parecer Mostrona Bebendo um pouquinho mais gostoso Então você Não vai ligar São vinte dobrões Bebida maluca Uma batida maluca de roxô Saindo agora mesmo Deixa eu ver que bebida é essa Hum Então Dá pra mim fazer isso? Esperar Deixa eu ver Roxô É isso aqui E eu tenho ele Deixa eu ir lá Será Será que é só ele? Vou tentar fazer ele aqui Vou fazer aqui na casa Porque eu já estou Só isso aqui A gente consegue essa receita Não tem receita Não tem vitamina de arco-íris Vamos ver que sai Vai sair ela Será que coisa sai vitamina de banana? Dororoba Será que com açúcar? Três dela Caraca Um, dois Será que faz ela? Dororoba Vamos testar ela com açúcar Um, dois O açúcar Dororoba Um, dois O açúcar Tá A ver se a gente consegue fazer aquela bebida Dororoba Um Um dele Eu sei que ele faz açúcar Quero ver o que é que Ô Sovete Consegui uma receita de sorvete Você e açúcar Banana e açúcar Consegui uma receita de sorvete Caraca Puta secarada Vitamina de banana Não dá uma vitamina de banana não? Não Dá um bisco Caraca O pirraça Como tá lindo Que guarda-chuva Oi, pirraça Você tá muito lindo Deixa eu tirar uma foto sua Pirraça Não, não Volta aqui Você tá lindo demais Deixa eu tirar uma foto sua Pirraça, você é muito lindo Olha pra mim Pirraça Tá chovendo Olha pra mim Pra não tirar uma foto Gente, ele tá todo, todo Olha que lindo Ele tá muito lindo Pirraça Ele tá muito lindo Ele Cadê os outros personagens Também na chuva Ele volta Agarra da chuva Ou só pirraça Gente, não Esse aqui tá normal Agarra da chuva Gente, o pirraça tá lindo Do pirraça Ai, se der pra casar Eu quero casar com o pirraça Será que dá pra casar? Quero muito casar com o pirraça Muito Ai, ela também tá linda Sofia De guarda-chuva Olha ela também Ela tá linda Olha que legal Gente Dia de chuva Eles pegam Tudo guarda-chuva Não são todos Você viu que alguns não pegou Olha isso Que lindo Olha Aqui Precisa botar umas luminárias Aqui pra iluminar esse lugar Precisamos Eu preciso Explorar Eu preciso explorar Porque o pirraça Ele quer Deixa eu ver aqui Ai, pera Eu tô sem mouse Eu tô sem mouse Ahn Dois dias expira Preciso ir atrás Desse negócio aqui Ô, gente Botou o que era Foi o seu pirraça Por que você botou o que era? Hein? Ai, ai Eu gosto muito dele É o meu favorito É o pirraça O pirraça é o meu favorito A chuva passou Ele tirou a roupa E ficou peladão Tira a roupa Ficou peladão Tá Ver que os NPCs Poderiam ir pro quiosque Sentar ali Beber alguma coisa Gastar dinheiro Também os NPCs Não só os turistas Vou botar com isso Os NPCs também Gastar dinheiro ali Eles estão ali Estão parados Fazendo nada Com quiosque Um local lá Né Acho que Poderia sim Vou explorar aqui Vou pegar o negócio Que o pirraça quer E vou pegar o material Aqui embaixo Nesse lugar Cheio assim De material Cheio Não precisamos Ahn É nesse aqui Né Não Ok 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 Assim Ok 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 Tem alguma coisa aqui em cima, material, mas cadê aquele que é ligado, tem uma construção que se liga uma na outra, Ah, você só consegue ver aqui por baixo, olha aqui ó, pegar aqui esses materiais, panela, aqui tá pra vender, tá vinte, uma delas, essas coisas, fazer um dinheirinho também, né? Olha, a lixeira elegante está completa, aí pegamos, tudo bem, ah, balãozinho, como assim, pegando esse balão? Fazer balão? Como assim posso fazer balão? Uh, falta um, desse carrinho de balões, também aprendi a fazer o carrinho de balão, gente. Bom, não achou os cilindros pra fazer a missão do Pirraça, meu, cacete, e vai chegar um turista lá, né? Eu queria ver, ia lá pro quiosque. Vou pegar material aqui, já explorei tudo, mas é difícil. Eu tô pegando material por aqui, as caixas de materiais. Estrelinha ali, aqui. Tá, cheguei aqui, caraca, eu não achei um cilindro. É bem difícil, será que dá, achar cilindro? Será que, pera, já falo contigo, ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que tem como craftar? Olha, olha, ela tá sentada aqui na cadeirinha, na pralha. Ai, que legal! Ficou vermelhinho aqui. Olha, sentada aqui, ó. Muito bem! Tá. Cadê o outro que tava aqui querendo falar comigo? Tá bom, então. É, eu preciso ver se dá pra craftar cilindro, gente. Ó, cabina telefônica. Telefônica. Deixa eu ver se dá pra craftar cilindro aqui. Hum, deixa eu ver aqui. Tentei que guardar as coisas antes de olhar. Aqui é cama, né? Dei alguns, dei alguns desses. Tá, vidro, vou chegar pra lá. Tem um cilindro aqui, ó, vai. Isso aqui, criação, dá pra eu vender. Tá assim, sim. Armário. Tá, esse aqui, é. Deixa eu botar essas outras. Isso aqui, ó, o vetor do rosto. Vamos, vai pra lá. Picholo. Aí tem a outra parte. Vai pra lá. Aqui, ó. Ok. Ai, ok. Vamos vender aquelas coisas ali e ver se a gente consegue ganhar um dinheirinho. Deixa eu ver aqui. Se compraram aqui. Compraram aqui. Acho que meu dinheiro subiu ali. Não sei se eu tinha aqui. Aqui. Foi, o que você quer? Ah, eu realmente preciso de uma roupa nova. Tá, depois eu vou arranjar a roupa. Tá, deixa eu vir aqui pra vender umas pra você. Um, dez esse negócio aqui. Fazer a cama vai custar mais assim. Vamos fazer o dinheiro pra gente, próximo episódio, fazer mais um lugarzinho. Tá, dez. Ó, R$800 e pouco. Ó, que legal. Olha a carinha dele rindo. Muito da hora. Olha isso. Muito da hora, minha. Deixa eu tirar a própria. Ficou muito bom. Muito bom, muito bom. Ok. Ahn. É isso, né? É isso. Tá comprando coisa ali no cachorro. Quem tá ganhando dinheiro? Molha aqui. Ahn. Tá. Quero ver se eu consigo fazer cilindro. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Eu acho que cilindro, balão. Eu consigo fazer balão. Gente, eu não tenho como fazer cilindro. Isso aqui mola criar. Verdadeira. Deixa eu ver uma coisa. Cilindro na mão não dá pra caralho. Também. Dá também. Muito fácil. Esse é o look que a gente ganhou hoje. Por que tá menos 45? Ah, deve ser que tá vendo. Aqui é menos 30, menos 15. Por que esse menos pagar aí? 10 visitantes, hein? Aí a taverna a gente ganhou 75. Diversão, 25. Variados. Carrinho de compras. Carrinho de comida aqui. 9. A gente ganhou 59 aqui. Museu. Loja de isca. E loja de imóveis. A gente não tá ganhando nada ainda. E aí você só faz aquilo e não consegue trabalhar outra coisa, não? Ai, ai. Vamos olhar aqui as proteções. É. Ah. Comprei o negócio. Deixa eu ver aqui roupa de boa aqui. Tá. Uh. Tá cheio de gente aqui na loja. O que vocês vão comprar? Uh. Tem uma coroa ali, ó. Uh. Tem shortinho. É. Blusão. Olha essa blusinha. Olha esse vestidinho, gente. Que lindo. Ai, eu não posso gastar dinheiro. Não posso ir daqui. Eu não tô comprando nada. O que você vende? Uh. Posso comprar um print. De óculos. De óculos. Ah, será que eu posso vender roupa pra ir? Ah, juro. Eu posso vender roupa pra ir. Não. Compre, gente. Compre, porque eu tô precisando de dinheiro. Galera, eu vou aproveitar e vou ficando por aqui. Eu tô com um episódio grande, né? No próximo episódio, a gente vai explorar a próxima ilha, tá? Aquelas ilhas lá que eu falei. Você vai explorar todas. A gente vai explorar algumas, tá bom? Eu quero agradecer a sua presença. Muitíssimo. Obrigada. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. E até a próxima. Se quer deixar o seu like. Tchau, tchau. Fui. Bye, bye. Tchau, tchau.